O programa Arca das Letras do Ministério do Desenvolvimento Agrário está participando da Bienal do Livre da Leitura, que acontece aqui em Brasília. Até 23 de abril, os visitantes podem conhecer de perto o funcionamento de uma biblioteca rural. A repórter Priscila Machado tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Quem visita o estande conhece uma arca como essa, em que são distribuídos os livros para as comunidades beneficiadas pelo programa. Quem explica para a gente é a Cleide Soares, coordenadora nacional do Arca das Letras. Como funciona o programa Arca das Letras? Arca das Letras é um programa de bibliotecas para comunidades rurais. Nós instalamos essas bibliotecas na casa de moradores, nas associações comunitárias de assentamentos, comunidades quilombolas, indígenas, colônias de pescadores. E aí, esse programa vai incentivando a leitura no campo, envolvendo os moradores na leitura no dia a dia. Então, nós passamos informações úteis, de forma que as comunidades comecem a se aproximar da leitura a partir dos seus interesses e necessidades. E aí, vão avançando também na educação, no acesso a outras fontes de conhecimento. Quantas comunidades, quantas pessoas já foram beneficiadas pelo programa e qual é o investimento? O programa Arca das Letras hoje atende cerca de 8 milhões de pessoas. São mais de 1,5 milhão de famílias acessando livros de qualidade. O investimento é pequeno porque nós temos, na verdade, uma rede de parceiros, uma rede de solidariedade. São as populações urbanas que doam livros, editoras, livreiros. Também o FNDE nos repassa uma parte de livros. E assim, nós conseguimos ampliar esse programa cada vez mais. São três bibliotecas por dia entregues no país. Então, a cada dia, três novas comunidades são beneficiadas. E aí, nós temos também trabalhadores presos e projetos de marcenaria, projetos sociais que fabricam esse imóvel que abrigam os livros. Lembrando que as pessoas podem trazer doações aqui para a Bienal. Então, nós estamos aproveitando a Bienal do Livro para apresentar o Arca das Letras para a população urbana, que já faz doação de livros. E aí, a nossa intenção é ampliar os acervos e garantir mais novidades para as bibliotecas. Então, quem tiver livros para doar, pode procurar o estande aqui da Bienal ou o MDA, nós vamos fornecer o telefone, que é o 61-DDD-2020-0201. E também o e-mail arcadasletras.gov.br. As pessoas podem obter informações de como entregar os livros. E nós também vamos coletar na casa, nas instituições das pessoas. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando que quem tiver interesse em fazer as doações de livros, pode visitar a Bienal aqui em Brasília até o dia 23 de abril.